Olha aí pessoal, agora que nós terminamos de espanhar o abacaxi, tá tudo aqui já tem de casa aí, a chuva foi cair na hora certa O pessoal aí que nós tava trabalhando com abacaxi, tá todo mundo aqui, abacaxi não é problema aí Tem uma cara de um imundo aqui, mas não tem muito pra isso Olha aí, abacaxi como tá aí, abacaxi tá por aqui mesmo, olha aí, a bitonha de cascar um agora Olha aí ó, aqui nós vamos, é abacaxi natural, ai caralho, é abacaxi natural aí, olha aí, tá de cascando aí de burro o abidão Esse é o abidão lá da serra aí ó, cascando abacaxi aí ó, abacaxi naturalzinho, doce demais É manso pra te cascar um abacaxi isso aí ó, isso aí é fera, olha aí ó, pronto, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, quase cortava a cara de um doido aqui ó Olha aí ó, 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 cada um pegou um pedaço aí ó, ó, não é não? Tá vendo? Ô!